Olha só, 60 sacas de café da região de Manhoaçu, elas foram furtadas depois de um acidente na BR-116. Eu vou te explicar aqui a história. Foi o seguinte, inclusive um quarteto foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, né? É, aí ó, aí ó, aí ó, é. Eles interceptaram o caminhão com a carga saqueada, tá vendo ali ó? A PRF, segundo disseram, um carro transitava junto com o caminhão e também foi abordado, né? A ação resultou na prisão dos quatro homens que ocupavam os dois veículos. Aí foram conferir, olha lá, Lamoni, olha lá. Dentro do baú do caminhão foram encontradas as 60 sacas com grãos de café. É, aí ó. Aí foram entender a situação, né? Porque é normal, ó, o café tá dentro do caminhão, mas peraí, vamos saber a origem de onde que é esse café. Esse produto foi furtado após a carreta que transportava o café tombar na rodovia. É. Na ocasião, o motorista da carreta, ele sofreu ferimentos e foi conduzido ao hospital na cidade de Leopoldina, que é pertinho lá, né? O café seguido da região de Manhoaçu iria para o porto do Rio de Janeiro, local de onde seria então exportado, né? Os veículos foram recolhidos ao pátio credenciado pelo DETRAN. É. Acontece o acidente. O que foi que a gente contou no dia desse aqui? Acho que o Fantoni contou de um... O pessoal tava levando uma carga de... É... Que negócio de borracha, aquela... Polietileno. É pra fazer... Fazer vasilha de plástico. Aí a gente ficou aqui, né, criticando e tal, porque é errado pegar qualquer carga. Agora essa aí é chamada de ouro, né? Ah, isso aí... Isso é chamada de ouro, é café, né? É... Mas a polícia foi em cima, você vê, né? Acontece o acidente, o sujeito vai recolhido pro hospital pra ser atendido, né? Socorrido. Recolhido não, socorrido. E a carga, eles não dão nem tempo do proprietário vir buscar, não. Já arrancaram, colocaram no caminhão e vamos, vamos como se nada tivesse acontecido. O que me chama a atenção é já ter o caminhão liberado pra fazer isso e saber que é a saca de café que tá ali na frente. Aí me chama a atenção isso aí. É... Se eu fosse maldoso, que não é o caso, né? Graças a Deus. Eu ia até imaginar que alguém tenha provocado o acidente só pra saquear a carga. Mas eu não sou maldoso nesse ponto, né? Misericórdia. Longe de mim tal coisa, né? É, mas tá aí. Não escapa não, gente. Para com esse trem, né? Seja café, seja polietileno, seja... É... Quartil de porco, banda de boi. Tá lá no local do acidente, não mexe não.